E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nesse vlog de hoje, a gente tá antecipando a Copa Paraíba de Motocross que vai acontecer amanhã na cidade de Alagoinha, aqui na Paraíba, beleza? Então acompanha aí comigo, que eu vou gravar toda a corrida, toda a trajetória aí, inclusive as baterias que eu vou correr também eu vou gravar pra vocês me acompanharem. Mas agora mesmo, hoje, hoje é sábado, eu vou tá indo passar lá na oficina agora lá no meu amigo Vandami, pra dar uma conferida de como é que tá a preparação da minha moto que eu mandei pra lá pra trocar pneu, dar uma geral que ela tava precisando, uma manutenção, uma revisão e a gente vai dar uma passada lá pra gente ver como é que tá a minha moto, se já tá pronta, se tá e será que vai dar tempo essa moto ficar pronta pra amanhã aí? Vamos lá dar uma conferida acompanha aí comigo, fica até o final desse vídeo, galera, não perde não, hein? Se inscreva aqui no canal deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que é que você tá achando desse vídeo, beleza? E acompanha aí, tchau! Bom, galera, vamos dar uma passada agora lá em Vandami, vamos ver como é que tá a preparação da minha motoca lá, já tá pronta Vamos ver como é que tá o andamento dela, galera! Fica comigo aí, hein? Acompanha aí o trajeto Na bota ou a borda aqui de uma GoPro Hero 9 pra vocês Com a lente original E aí, Melianto, e aí? Vai criar a moto pra amanhã, né? Pra amanhã logo cedo Foi? A galera aqui quer saber, ó se essa moto vai ficar pronta hoje ou amanhã? Vai ter que abrir, porque eu não vou perder a corrida Rapaz! Não tá pro motor de vídeo Hein? Como é? Autovox, água de série Tá, claro, né, velho? Ó, a bichinha tá aqui Vamos ver se ela sai daqui pra amanhã então, né? Mas tu vai abrir amanhã? Vai ter que abrir, porque eu não vou perder a corrida Aqui tá a motocona O bicho não pegou ainda não, mas... Tá bom, é assim mesmo E aí, Nucás, tu vai pegar nela ainda, né? Pegar eu tô Bom, galera Como vocês viram aí, a motocona não tá pronta Ele não conseguiu pegar na moto ainda Mas vai dar tempo O que é que eu vou fazer nela? Eu tô trocando os... Vou trocar os discos de embreagem Que tá... Que tá deslizando bastante Vai dar uma regulada nessa frente dela Que tá um pouco... Um pouco frouxa Não sei se... É... Como é que é... A caixa de direção Ou se é alguma coisa na roda Ele vai fazer uns... Uns... Uns chanfrezinhos Vai serrar um pouco as pedaleiras Que tá... Que tá escorregando um pouco Devido ao uso E uma revisão básica, né? Uma revisão básica não é uma revisão boa Porque tem que apertar todos os parafusos Pra não tá caindo o parafuso do... Parafuso de motor Ou parafuso de lugar nenhum, né? Então vai dar essa revisada geral E o que precisar ele... O que precisar de mais coisas Ele vai tá passando pra mim Ele vai verificar o que vai precisar mais da moto, né? Simbora, simbora Domingão aqui, ó Os motinhos já estão prontos pra corrida Vamos só dar uma baixida agora Agora, Goi, que eu tava aqui, ó Mostra o piloto aqui, o piloto É, piloto, tá bom aí, piloto? O outro aqui, ó O outro me alianta aqui Só tô descansando, né? Não consegue Tá descansando, né? Não pode nem se lavar No caso a gente calibra os pneus sozinhos Sem sua ajuda, né? Ah, eu vou soltar, acabou, cara Puxa Deveira Ei, bora simbora Fica comigo aí, acompanha Já já a gente tá lá na pista Tchau? Tá aqui, ó Juba ajeitando seu motinho O que foi que aconteceu aí, Juba? O acelerador tá engalhando, né? Ah, deu certo, deu certo Deu certo já? Já ajeitou? Eu já tô correndo demais É com o acelerador da Gaiana Da Gaiana Aí tem as curvas também, né, pai? Aí vocês querem descobrir Vamos reclamar, tá? Quer desvantagem Pô, galera, já fiz a minha inscrição aqui, ó É um barulho Queimaram a largada ali, hein? Aí agora tá largando de novo A segunda classificatória da categoria trinheiro Aqui tá a Juba Stuart Show Daqui a pouco aí vai lá Cai a gente, hein? Acompanha aqui, galera Vai lá pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro Largo, largou, largou, largo, largou, 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 largou E aí O Bimimimim já colocou O Bimimimim já colocou O Bimim acaba me rar É tanto o polo lá na frente ali ó Caramba Tão que pegou, pegou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que coisa fofa. Vai largar agora a categoria 200 cilindrada. Categoria 200 cilindrada, galera. Olha. Vamos para a primeira com a garganta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.